O Parlamento Nacional decide aderir discussão. Orçamento Geral Estado, Tinen Rihundua, Ruanolu, Baloron Rua, Fulan, Dezembro, Tinen Rihundua, Sanolores, Sintia. Também continua a homenagem, embaçador de deputado Gilman Assunção, expostos dos Santos. Primeira vice-presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Anzalina Lopes Sarmento, declara ida neva jornalista, Sira, e ao Parlamento Nacional de Terça-feira, semana-nã. Se foi bancada União Democrática Timorense para a frente de mudança, deputado Gilman Assunção, expostos dos Santos, a Cotuís e o Hospital Nascido, valedare segunda-feira, semana-nã. Tamba sofre, morres, fulan. Tiro plano, quarta-feira, semana-nã. Parlamento Nacional se presta homenagem, zendala, ikus, bamatebian. Gilman Assunção, expostos dos Santos, e ao Mofu, com o Parlamento Nacional. Moloque, cerimônia fúnebre. Líderes de bancada Número e Alisa e Ordem, terça-feira, dia 26 de novembro, Líderes de bancada Sira, Romesa, de Sidi, ato, adia, abertura, debate, orçamento geral do Estado, para 2021, para segunda-feira, dia 2 de dezembro, corração, cata, abam, Parlamento Nacional, se for tempo, Lorna Toma, ato, presta homenagem, ikus, para o senhor deputado Gilman, expostos dos Santos, presidente de bancada UDT, na moça, se assiste a cerimônia fúnebre, deputado Gilman. Segundo, tu e o regimento, banheir a rua na debate, o debate tem que ir lá o consecutivo, tem que ir lá a velha interrupção. Neste caso, ia o tempo de agora, e estava sobre a situação do IDNB, o Parlamento e a situação de tristeza mental, estava lá com o deputado do IDNB, em efetividade de funções, como deputado. E o Parlamento Nacional recarga tudo o nome, gesto de solidariedade, com a família indutada do IDNB, lá com o IDNB, deputado Gilman, e lá hoje, desde lá com a família, mas o Parlamento Nacional, lá com o IDNB, aliado principal e da Rússia, com ligação à empenha, e bem, a oportunidade de chegar na segunda-feira, com o IDNB, em efetividade de funções, e também, por exemplo, a razão e o dirigimento, até que o debate tem que ir lá o consecutivo e a velha interrupção, onde nem a deputada... Entretanto, o representante e governo de Rússia, o secretário de Estado de Comunicação Social, merece-se-lhe na distância que reconhece, adiamento nem a tofotempo especial para a matéria. A razão importante e principal é que também tem deputado, mademia, e servidu bancada, PT Sr. Gilman, e também, porque há tempo especial para a matéria, minha deputada já ativa, e servidu bancada, e também, com a matéria, e a loromida do Anilara, e também, se... foi de solidariedade, com a matéria, e a deputada, e ter informação, se a família que atacava, com a matéria. Dura observação relacionada com o deputado Zilman Assunson, exposto de Santo Nématé, Parlamento Nacional da Bandera, meia reina, que a segunda-feira semana. Reportagem TVA.